O governador Marconi Perillo recebeu o presidente do Paraguai na porta do Palácio das Esmeraldas. O presidente veio acompanhado de uma comitiva de ministros e outros políticos importantes do país. Para o governador, a visita serviu para estreitar os laços com o Paraguai. A ideia é nos complementarmos, aumentarmos as nossas relações bilaterais, ampliarmos as relações comerciais com o Paraguai, que é um país moderno hoje, um país abertíssimo à economia mundial, que tem uma tributação baixíssima, burocracia muito baixa e um governo que está atraindo investimentos, que apoia o empresariado. O presidente veio a Goiás para participar de um fórum na Federação das Indústrias e também visitar o governo do Estado. O presidente diz que o Paraguai tem interesse em trabalhar em conjunto com Goiás. Hoje estamos com coincidências muito grandes. Hoje tem que virar competitivo ou ficar fora. E estamos com pensamentos que podemos, não temos nada, na especial vender ou comprar algo. É trabalhar junto. Vamos revisitar um pouco a experiência de Paraguai com o Brasil. Tem muita. Vamos societário. É breve. Então, há milhões e vamos mais. O Brasil a gente vai schnell o futuro. Obrigado.